Música Há quase 10 anos a DataSide com o professor Em meados de 2011, na cidade de Caçapava Começou atuando sozinho, porém rapidamente as demandas aumentaram Obrigando-o a admitir mais pessoas para auxiliá-lo A empresa ainda fornece atendimento presencial personalizado aos clientes Especialista em banco de dados e business intelligence A companhia é parceira da Gold Partner da Microsoft em mais de 10 especialidades Olá, seja bem-vindo Hoje no Empresários de Sucesso TV, vamos conversar com Caio Amante Ele é fundador e CEO da DataSide Caio, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso Olá Karina, tudo bem? Agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês Prazer é nosso, Caio Conta pra gente como que a história da empresa começou Quanto que a DataSide foi fundada? A DataSide foi fundada em meados de 2014 para 2015 Temos uma história onde enxergamos o mercado emergente no ramo de dados Então as pessoas falam, a DataSide é uma empresa de tecnologia, uma empresa de dados Na verdade os dois E observando esse mercado A gente analisou principalmente o que? A maior parte dos nossos clientes em si, potenciais clientes Necessitavam de empresas que analisassem os dados deles Pra que eles pudessem tomar decisões mais assertivas Observando o mercado Por vários lugares que a gente passou Por toda a experiência que eu já tinha Observava muitas empresas que estavam perdidas de certa forma Então a gente teve essa ideia de criar uma empresa Para guiar os clientes em si, né? E os seus negócios De uma forma mais incisiva em relação aos dados em si E não só por achismos Ou por decisões que são Por pessoas e não por dados em si O Caio, os dados eles são tão importantes Que a gente costuma dizer que eles são um novo petróleo, né? Qual que é o peso de fato, né? Da análise de dados na tomada de grandes decisões nos negócios? A gente costuma dizer, sim Que hoje empresas que não olham para os dados Para a sua tomada de decisão Elas já estão para trás no mercado A cada lugar que a gente vai A cada empresa que a gente visita Sempre quando a gente chega E visualiza algum cenário Onde o cliente em si, né? O CEO da empresa As pessoas estratégicas Elas estão cegas em relação aos seus dados Normalmente elas já estão para trás Em relação aos seus concorrentes Então, basicamente A empresa hoje Que leva em consideração os dados Para qualquer tipo de decisão Ela já está na frente E isso vale para a empresa de todos os segmentos, Caio? Sim, isso é uma coisa bem legal Porque às vezes as pessoas e empresas Acham que só grandes empresas Que podem trabalhar com dados Só grandes empresas que têm estrutura para isso E não é verdade Primeiro pelo fato de hoje a gente ter Algo chamado de cloud, né? Que é a nuvem A nuvem possibilita que qualquer tipo de empresa Tanto pequeno como grande Consiga trabalhar com um ambiente de processamento de dados De big data Porque hoje, como a gente tem o fato de pagar pelo que a gente utiliza Quando a gente fala de cloud em si, né? Você pode começar pequeno na nuvem Então você cria uma arquitetura Cria um ambiente Onde você constrói algo pequeno Para você começar pequeno E você crescer conforme sua empresa for crescendo Muitas vezes eu falo que Você não precisa ser grande para trabalhar com big data Mas você pode ser muito grande se você trabalhar A gente tem casos de empresas que são padarias E você fala assim Poxa, uma padaria Em geral é pequeno, né? A gente tem casos de padaria Que trabalham com análise de dados em si E tiveram, extraíram grandes riquezas Evoluíram muito em relação aos seus concorrentes E tiveram um crescimento gigantesco Graças a essa análise de dados E obviamente graças a cloud também Porque não existe a necessidade de montar um data center De montar uma infraestrutura interna Faz tudo isso pagando pela utilização em si Vamos pegar o exemplo da padaria E pegar a análise de dados Se uma padaria contrata a sua empresa Para o dado Que tipo de dados são interessantes Na tomada de decisão de uma padaria De lançar um novo tipo de pão Ou de mudar de endereço Ou de aumentar as instalações Que tipo de dados você entrega no caso de uma padaria Só para a gente, sabe? Dar um exemplo Legal, bacana Quais seriam esses dados? Olha, perfeito Imagina o seguinte Você tem várias câmeras dentro da sua padaria E você consegue, por exemplo, saber os momentos Que o fluxo de pessoas é maior Nesse momento, por exemplo Você pode ter já Como você já tem a análise desse dado em si Em que aqueles momentos acontecem um número maior de pessoas Você pode colocar mais padeiros Mais pessoas para atender Isso faz com que as pessoas fiquem mais felizes Através das próprias câmeras Você pode fazer a análise de sentimento E ter um relatório semanal, mensal Falando a satisfação das pessoas que estão ali Só pela fisionomia delas Ou seja, você não precisa fazer uma pesquisa de satisfação Aqueles papeizinhos Que as pessoas vão em restaurante E são forçadas, às vezes, a preencher As pessoas não querem isso Elas querem o mínimo de atrito possível Você imagina ali E você sabe que as pessoas estão satisfeitas Você consegue, por exemplo Analisar o dado de previsão de tempo E percebe que em momentos que é mais quente Você vende mais pão Então você pode aumentar o preço do pão Ou você pode colocar mais padeiros ali também Por causa disso Então você começa a cruzar informações em si Você percebe, por exemplo Que o pão na chapa vende mais na parte da manhã Então você pode Você compra mais estoque de manteiga Para fazer o pão na chapa Então, assim, são N possibilidades E eu costumo dizer muito para os nossos clientes Que imagine que você tem o gênio da lâmpada Na sua frente E que você tem qualquer desejo que você quiser E eu falo assim Faça um desejo E a gente vai ver se é possível ou não Então, assim Por que eu costumo fazer esse tipo de provocação? Porque as pessoas, como elas não conhecem os poderes O poder dos dados Obviamente que é aliado à inteligência artificial Aliada à inteligência de máquina Machine learning, que a gente chama Obviamente que os dois juntos É que faz toda a diferença Então eu preciso ter quantidades de dados E ter inteligência artificial Então eu costumo perguntar e pedir para as pessoas Falar assim Cara, pensa bem O que você acha que é impossível? E ali onde chega no impossível Que a gente consegue os melhores resultados Então a gente tem cases, por exemplo De padaria mesmo O dono da padaria nunca imaginou Que em dias que são mais quentes Ele vende mais café Ou vende menos café E ele precisa fazer uma promoção Para em épocas que está muito quente Ele conseguir vender o café Talvez reduzir o preço do café em si Então existem várias análises E esse é só um exemplo para vocês Muito interessante São informações que Sem um direcionamento correto Elas se perdem, né? E na verdade elas têm um valor muito grande Para o negócio Se caírem nas mãos de uma empresa Que conhecerem o que fazer com esses dados E Caio, muitos têm se falado também Do termo data-driven O que de fato é Significa esse termo E como a data-site se posiciona Em relação a isso? Olha, a minha visão é assim Hoje Quando a gente fala data-driven A gente está falando Como se fosse assim O termo dirigido, né? A empresa ela é dirigida por dados em si E bem próximo do que eu já falei Hoje você Ser uma empresa que é dirigida por dados Você sempre vai estar à frente Dos seus concorrentes Então o que a gente enxerga é Empresas hoje Que está escutando isso aqui Que a gente está conversando E olhar para dentro de si E falar Caramba Hoje eu não tenho Nenhuma decisão baseada em dados Você está muito para trás E a data-site O posicionamento dela é Nós queremos fazer com que vocês Sejam dirigidas por dados A gente tem grandes empresas Que são exemplos disso De que funciona E de que fato faz toda a diferença Então a minha visão é Nós hoje precisamos ter cada dia mais Empresas dirigidas por dados Ou seja o data-driven E quais são as principais soluções Que vocês oferecem? O principal carro-chefe nosso hoje É o Advanced Analytics Que é o quê? Dentro de Advanced Analytics A gente tem toda a parte de Machine Learning A gente tem toda a parte de criar A infraestrutura Em cloud que a gente fala Seja elas em grandes provedores Ou até mesmo on-premise Mas criar uma estrutura Onde você possa processar dados Em larga escala Que a gente chama isso de big data E trabalhar esses dados Extrair a inteligência dali Então não adianta nada Você ter uma quantidade gigantesca de dados E não trabalhar eles Não extrair os insights em si Então o foco da Data Site com o Advanced Analytics É eu montar a estrutura Eu montar todo o que a gente chama De pipeline de dados Que é montar Desde ponta a ponta Que é entender do seu negócio Ver quais são as coisas Que fazem a diferença no seu negócio E te mostrar E aí o mostrar A gente faz muito através de dashboards Que a gente cria Com ferramentas para isso Tableau, Power BI Que viu E mais do que isso O que a gente faz muito Que é pegar o dado E extrair a inteligência dele em si Então eu tenho Normalmente dentro de Advanced Analytics Eu tenho duas coisas Eu tenho o processamento Em back-end Que a gente faz E a exposição No front-end Que pode ser Eu mostrar uma informação Para você Dentro de um dash Ou simplesmente Passar uma informação Que passou por uma inteligência Em si E que para você faz a diferença Conforme aqueles exemplos Que eu te dei E Caio Qual que é o maior desafio Hoje Da sua empresa Ótima pergunta Olha Eu costumo dizer assim Que mais do que Eu Querer crescer Do que eu querer ter Uma Uma empresa Sólida no mercado Eu quero que as pessoas Entendam Pessoas Eu não estou falando De empresas Só Porque Hoje em dia Hoje em dia Empresas são pessoas Eu quero que as pessoas Entendam O valor dos dados Eu quero que as pessoas Olhem E vejam Que dentro de uma Emissora de TV Dentro de uma padaria Dentro de um restaurante Que você pode fazer Extrair inteligência Dos seus dados E os dados Em geral A gente já tem E quando a gente não tem É fácil Nós coletarmos eles Então a minha missão Principal É levar inteligência Através dos dados Essa é a missão Da DataSide É a missão do Caio E como que a forma De atendimento De vocês Como é que vocês Interagem com os clientes Legal A DataSide Ela tem uma Metodologia própria A gente criou Uma metodologia Baseada num ciclo PDCA De desenvolvimento Contínuo E o nosso Método de trabalho É um trabalho remoto Então assim A gente não trabalha Com alocação De profissional Como boa parte Das outras Empresas Que fazem O que a gente faz A ideia Que a gente tem Sempre é A gente entra Num cliente E identifica Quais são as entregas De valor O que te traz valor O que é importante Para você Então quando Muitas vezes A gente entra Num cliente Que não é Data Driven Como eu falei Não é um cliente Data Driven A gente Quando a gente Entra nesses clientes Nosso principal foco É mostrar para eles O que é De maior valor Para você O que informação O que que Se você tivesse Essa informação Faria diferença No seu negócio Então hoje Para a gente A base é essa A gente trabalhar Entrando no nosso cliente De maneira remota Fazendo análise De requisito Conversando com pessoas Estratégicas Dentro da empresa E extraindo E entendendo O que é Uma entrega De valor Para ele E fazendo Essa entrega De valor Em si E quando eu falo Entrega de valor Eu falo Uma entrega De valor Que seja Com dados E inteligência E Caio Quais são As expectativas Futuras Como é que estão Os projetos De expansão Da DataSide Legal DataSide Ela cresceu Mais de 300% No último Um ano e meio Dois problemas Muito graves Que acontecem A falta A falta de profissional No mercado E a falta De conhecimento Das pessoas No que a gente Faz em si Para a falta De profissional Nós criamos Um projeto Chamado Acelera Jovem Onde nós Contratamos pessoas Criamos uma inteligência Artificial Que faz todo Um mapeamento De fit cultural Da DataSide Depois essas pessoas Passam por um Processo seletivo De caráter E de fit cultural Como eu disse Para ser contratadas Dentro da DataSide A gente criou Um método De A gente chama isso De um método De fly well Que é o que? Alto sustentável Qual que é a minha ideia? Eu sempre Tenho pessoas De alto nível Dentro da empresa E a função dessas pessoas De alto nível Tecnicamente muito boas É treinar essas pessoas Novas que entram Que a gente entende Que tem a cultura Da empresa E que tem as características Que a gente julga necessárias Mas não técnicas Características humanas E aí o técnico Nós treinamos Esse projeto Da Acelera Jovem A gente já destacou Várias pessoas Aqui dentro Pessoas que hoje Trabalham em grandes contos Grandes clientes Da DataSide E que de fato Foi um sucesso Então assim Esse é um ponto Outro ponto É que a DataSide Ela sempre foi uma empresa Só focada em dados E não tanto no desenvolvimento Em si De tecnologia Hoje eu criei Um laboratório Chamado SideLab Também é dentro Da DataSide E esse laboratório Já conta com Dez a doze Desenvolvedores E esses desenvolvedores O foco deles Não é trabalhar Nos nossos clientes Não é entregar soluções Para os clientes em si E sim Criar aplicativos Inovadores Então nós estamos Criando aplicativos Inclusive já tem um Que está para sair Nos próximos dois meses Mas a ideia é Imagine assim Se o Uber Não existisse hoje Estaria na nossa pauta Para a gente criar ele Então nós estamos Pensando em coisas Que ninguém nunca pensou E sempre olhando Para o que? Para os dados E para a inteligência Mas Nesse lado Tentando Identificar algo Mais que Ajude as pessoas Que facilite a vida O dia a dia Então é algo Bem aplicativo mesmo E não tanto É uma consultoria De dados Como a gente faz Na DataSide em si Então essas são As duas pontas Fortes nossas De inovação Caio, muito obrigada Pela sua entrevista Eu desejo mais sucesso Em todos esses projetos Da DataSide Obrigado Agradeço muito A participação Estou muito satisfeito E até a próxima Até Eu conversei com Caio Amante Ele é fundador E CEO da DataSide Empresário de Sucesso TV O canal do empreendedorismo Até a próxima E até a próxima